Desde o início do nosso mandato, trabalhamos muito em vários setores, em várias, diversas áreas. Dentre elas, a causa do bem-estar animal. Eu quero parabenizar os demais vereadores, que todos, com certeza, se mobilizam, cada um da sua forma, em prol ao bem-estar animal. Tivemos aí uma fala com o Executivo no início do nosso mandato, juntamente com o Marcelo David Apetz, com o ONGs e protetores, com o Rodrigo, que hoje está à frente também desse programa do bem-estar animal, juntamente com o Detone, a Ana Maria Formiga, a Ana Paula e os demais secretários. Inclusive, parabenizar também a todo mundo por essa evolução, por esse grande caminho. Quando falamos da causa do bem-estar animal, que legal, já está na tela, falamos sempre, poxa, mas aí, os animais que são abandonados, infelizmente, acontece demais. Todas as horas, nos nossos telefones, vêm com esse assunto, um animal que foi atropelado, que foi abandonado na cidade de Cascavel, e é um absurdo. E aí, é claro, quem sofre com isso? ONGs e protetores e quem gosta, porque alguém tem que salvar, alguém tem que ir lá buscar. E nenhuma ONG e protetor ganham dinheiro para isso. Muita gente tem aquela ideia errada, ah, mas a ONG tem que fazer a sua parte, cadê a ONG? Meu Deus, eles são voluntários. Cada um trabalha e tem o seu fazer, ele vai lá para ajudar o município. Eles não têm obrigação. Aí, o município tem obrigação? Tem. A responsabilidade, sim, mas não dá conta, porque é muito abandono. Aí, nós temos que ter programas de adoção responsável, castração que está acontecendo, parabenizar o Executivo pela castração, pelo Castramove, que novamente está de volta às castrações, agora no centro da cidade, atendendo as ONGs e protetores. E dentro desse projeto, agora, além da castração, além de tantos outros programas que são importantes, nós vemos também esse programa, que é o Banco de Ração, que é instituindo no âmbito do município de Cascavel, o programa Banco de Ração para Animais, dando realmente uma condição. Qual que é a ideia e o intuito do objetivo? São doações de rações, promovendo a distribuição diretamente por meio de entidades, previamente cadastradas, organizações não governamentais, que são ONGs e protetores independentes, cadastrados, junto a prefeituras de Cascavel. Então, tem várias situações aqui, e a finalidade do banco é proceder o recebimento e armazenamento de produtos, higienes alimentícios de animais, de companhia perecíveis e tal, dando condições com prazo de validade e tudo mais. Doações de estabelecimentos comerciais, indústrias ligadas à produção e comercialização, no atacado ou no varejo, de produtos de higiene alimentícios destinados aos animais. Eu quero parabenizar também, agradecer ao Mário Galavotti, que nos ajudou nesse projeto, porque automaticamente nós temos que ter um recurso financeiro. Eu quero agradecer as demais comissões, aos vereadores da Comissão do Meio Ambiente, da CCJ, Redação de Justiça, da Comissão de Finanças, os pareceres favoráveis desse projeto, que nós vemos que há uma verba destinada a esse fim. Então, no atual mandato, o senhor prefeito Leonardo Paranho, censurou a lei orçamentária anual para 2020, inserindo com previsão também no PPA, uma dotação orçamentária, um montante de R$ 500 mil, para a Secretaria do Meio Ambiente, a serem destinados ao atendimento do programa do bem-estar animal. Então, o que veio para a finalidade é conquistar os tipos de benefícios como esse, sejam eles materiais, alimentícios, e entre outros que possam condizer com o bem-estar de animais. E há muito tempo a população anseia. Há muito tempo, porque muita gente, como eu falei, que vai lá, já tem a dificuldade financeira do dia a dia, tem a preocupação, até para a sua família, com arroz e feijão, imagina a dificuldade para alimentar seus animais. E vão lá de coração, levam mais um cãozinho para casa, aparece mais um acedotado. Então, meus amigos, é uma forma de nós aliviarmos um pouco o sofrimento de homens e protetores e famílias de baixa renda que levam o seu cãozinho. Se nós formos nos bairros da cidade de Cascavel, tem muito cachorro ainda abandonado. E toda hora vem esse programa. Vem esse problema que é, não é de hoje, né? É ao longo da história. Então, o programa Banco de Reação só virá contribuir para tantas organizações não governamentais ou entidades e protetoras que possam ser beneficiadas com esses alimentos e manterem com esperança os melhores tratos com os animais. Os benefícios serão todos os protetores de animais, também lares temporários, animais apreendidos e recolhidos nas ruas, podendo, no caso do município, entender viável também se inserir das famílias de baixa renda, que é claro, nesse programa já atua. E receber também apoio de empresas. Algumas empresas que queiram também ajudar e contribuir, nesse momento de pandemia, olha só, bares e restaurantes estavam fechados. E muitos cãezinhos que estavam na rua, como queriam se alimentar? Nós temos que pensar na população, sim. Temos que pensar no povo, na alimentação de cada um. Mas os animais também são seres de Deus. Tem que serem cuidados. E até hoje, quem faz o seu trabalho são ONGs e protetores e pessoas que gostam dos animais. Temos que evoluir, combater nos maus tratos. Temos que ter um carro à disposição para tirar os carros, os cãezinhos atropelados e levar uma parceria aqui, juntamente com faculdades, com clínicas parceiras. Essa é uma evolução. Começou lá atrás. E, na verdade, é que eu parabenizo cada vereador, porque a ajuda é de vocês. Muita gente fala, o Serginho é o Defensor dos Animais, o Rafael, tantos outros vereadores. Todos nós somos. Quando nós falamos do evento Rocão, que mora lá perto, nosso querido Jorge Bocaçanta, que legal! É um dos eventos que acontecem pró-causa animal. E várias outras ONGs e protetores promovem atividades. Madril esteve comigo em vários eventos aqui, da Cachorras Cascavel e tudo mais. Então, cada um fazendo a sua parte. Já foram comigo aqui resgatar cães lá que estavam sendo maltratados, levei para a minha casa e está comigo hoje. Nós temos que defender o que é certo. A cidade de Cascavel é linda, maravilhosa, só tem que evoluir. E projetos como esse são importantes, meus amigos. Então, agradeço cada um de vocês. Peço voto favorável. Nós temos também hoje a Patrulha Ambiental, que está ajudando no combate dos maus-tratos. Vários animais já foram resgatados, já tiveram essa tranquilidade de estar em uma adoção temporária ou já arrumá-lo lá. Então, assim, eu entendo os problemas que acontecem de qualquer projeto de lei que nós colocamos aqui em votação, na dificuldade até orçamentária. Mas nós temos aqui agora o aporte financeiro. Até novamente, volto a frisar nas demais comissões que já deram parecer favoráveis. Eu parabenizo cada ONG, cada protetora que realmente é destemido, passa de qualquer horário, vai resgatar na chuva, no frio, no sol, mas que possamos evoluir como seres humanos. Como eu digo agora, nós temos uma pandemia que é brutal a nível de mundo e não pegou nos animais. Então, eles são seres abençoados. Automaticamente, quem que está pegando esse vírus? Os seres humanos. Então, olha só, nós vemos que se não for agora para nós crescermos espiritualmente como seres humanos, quando iremos crescer depois de toda essa pandemia. Esse é o grande momento de evolução. E eu agradeço cada um de vocês, vereadores, nossos amigos, que defendem também a causa animal. Que possamos ter também, se cada pessoa adotasse um cãozinho na sua casa, não teria tanto animal abandonado. Com bastante humildade, bastante respeito a esse parlamento que eu peço voto favorável. É com bastante carinho e respeito as ONGs e protetores que ao longo da história batalham por essa causa, que pagam do seu próprio bolso, como bem diz, ao longo da sua vida, têm problemas financeiros, pedem apoio às clínicas parceiras, parabéns às clínicas, aos veterinários também, que não medem esforços também de serem parceiros nessa causa animal, que não é só minha, é de todos nós. Quero agradecer à minha equipe, aos meus amigos, à minha assessoria, ao Cleverson Bueno, ao Mano Nunes, à Vitória, e a cada um, que também são guerreiros que gostam dos animais, e a toda a imprensa de Cassiavel também que nos ajuda a fazer o melhor, que possamos evoluir, como eu digo agora, combate aos maus-tratos tem que ser todos os dias, mas não é só denunciar, tem que pegar no pé, porque não adianta só fazer o pedido à ONG, protetor, você tem que fazer a sua parte, é como agora, não adianta só falar, poxa, existe o problema da pandemia, mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar a minha cidade, o meu país, o meu estado, é cada um ajudando, o nosso coração tem que ser mais forte, a nossa vida tem que ser sublime, e quem ama os animais, ama o ser humano, ama Deus, isso é fato, uma pessoa que maltrata um animal, ele tem coragem de fazer qualquer outra coisa, principalmente nas barbáries que a gente vê que são contestadas, então peço voto favorável, que Deus nos abençoe, e vamos avançando nessa causa animal que tanto merece, esse trabalho sério que nós estamos desenvolvendo ao longo da nossa história aqui no Legislativo. Muito obrigado. 20 votos favoráveis e nenhum contrário, senhor presidente. Projeto 039 aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores de autoria do vereador Serginho Ribeiro. a McGeeiro Ribeiro.